Música Preparem o Serinho Jair, meu, oi, sabe? Eu tô no Serinho Vai zemando No Serinho de Fute Que dá um abraço ali pro outro E sabe da Serinho? Já vai passeando com ela Cadê o agir? Cadê os aplausos? Cadê a gritaria? Ela colocou a mão de lado Pra ouvir a gritaria de vocês Um grande aplaudir Olha como se estivesse passeando com ela Tá bom? Três Vem cá, Caio 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 Mas olha só, Dentinho Já que o lado esquerdo está melhor Eu vou chamar que ele é do lado direito também Porque se os dois lados agitarem ao mesmo tempo Aí você palha com o cambalhota É, atenção Lado esquerdo, lado direito, um três comigo Um, dois, três Quem quer flotir? Foi um pisado, gritou Segura, Dentinho Prepara pra isso, sei lá Essa é de tirar o fôlego Olha pro Gil, Dentinho deste lado Ele vem agora pro centro Vai na cambalhota, vai na cambalhota Ahhhh Ele vai embora na cambalhota Vai mais uma, Dentinho E o Splodin faz com o Milho Ei Ele vai embora no meio aqui, na frente E o fôlego do Flamengo O meu final é isso É, isso que eu quero saber É, isso que eu quero saber Não Você vai ver que ele vai Então pula aí, gente, ok? Afina o seu final, para dar uma voltinha, então caia Vai, gente, procura aí, gente Achou? Achou? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, senhor? Cadê ele, senhor? Boa noite, qual o seu nome? Oi, senhor Nelson Senhor Nelson, senhor Nelson, quantos anos você tem? 75 anos Senhor Nelson, vamos dar uma voltinha de volta? Só uma voltinha, isso, arruma aí a volta do Vicente Ele tá desbloqueando Ô, Vicente Bora, bora Bora pegar esse homem aí, rapaz Ele pegou a porta do... Ele deu um pulo Pelo amor de Deus 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 Ei, 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 viu, senhor Nelson Não, não é assim não O senhor chegou muita citoyagem aqui, senhor Nelson O senhor chegou muita mysteries Tá não hora de vocês revelarem quem o senhor é De verdade Quem que é o senhor? Esse é o nosso piloto Garumpo Gui, essa é a brincadeira da equipe em força de ação, para o aplaudir eles, para o aplaudir eles Agora Vamos esquentar o sarê na roda Gonçalves Faz um ciclo de fome, agora faz um oito aqui no centro da pista Ele fez o oito de oito estados da terra, oito estados da terra Oito estados da terra A partir de ano, ele não vem por cedo Foi, toqueu o fantasma Quem gostou, mão para cima, faz barulho, bate bola Equipe em força e ação tembana em 2020 A partir de ano, ele não vem por cedo A partir de ano, ele não vem por cedo Agora vem para o jump, vem para o salto, vem para o seu bilhetinho Valeu o lagarto Valeu o canhão Valeu o rabo Solto sobre todas as fotos para aplaudir, para ir fazer barulho Valeu galera Valeu E aí 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 E aí